A vida não é justa. O que eu quero dizer com a vida não é justa? Aquela justiça que você tem na sua cabeça, muitas vezes não vai acontecer. E não adianta você ficar procurando isso, porque se você ficar procurando a vida ideal, a condição ideal, o momento ideal, e não aparecer, você vai inventar desculpas e não vai estudar. Veja só, pessoal. Hoje em dia, criou-se muito uma cultura de meme que as pessoas falam Ah, o fulano é Nutella, o fulano fica fazendo mimimi, não sei aquela coisa. Eu sou contra isso, tá? Eu acho que isso é muito... Eu acho que isso, na verdade, é... Fazer da fraqueza do outro o motivo de escárnio. Não é esse o meu objetivo, tá? Quando eu falar isso aqui pra vocês. O que eu quero deixar claro é o seguinte. A vida... A vida, ela tá muito clara na nossa frente. Ela tá muito clara na nossa frente. Entendeu? O que você precisa fazer é aquilo que precisa ser feito. No caso, vou dar o exemplo da Jane. O problema é que quando começa a estudar, vira um verdadeiro campo de batalha. Ela poderia colocar aqui. Ah, professor, olha. Ela poderia falar. Não, eu vou desistir de estudar. Não vou estudar. Você quer saber? Vou fazer outra coisa. Não, minha família não me ajuda. Minha vida é injusta. A vida é uma droga. Nunca vai dar certo pra mim. Nada vou conseguir. Ela poderia partir pra um auto-vitimismo. Ela poderia partir pra isso. É mais fácil. É muito mais fácil. E eu não tô condenando quem faz isso, tá? Se o cara faz isso, beleza. É o perfil dele. O que eu tô querendo deixar claro é o seguinte. O que você quer? A Jane tem muito claro. Ela deve ter claro na cabeça dela. Eu preciso estudar. E eu vou fazer o que for preciso pra estudar. Nem que eu tenha que estudar fora de casa. Mas eu vou. É isso. É olhar pra vida de uma maneira muito pragmática. Se eu ficasse lá no meu tempo da faculdade falando Puxa, não quero trabalhar. Quero ter um carro. Tenho que andar de ônibus. Chego tarde em casa. Tô com sono. Fico dormindo no ônibus. Como dormir em pé. Se eu ficasse me preocupando só em reclamar, eu não teria terminado a minha faculdade. Ah, não. Não é pra mim. Se eu não tivesse terminado a minha faculdade, eu não estaria onde eu estou hoje. Não tô. Tô querendo dizer que se eu tô aqui. Ah, professor, você parou ali um Lamborghini na sua garagem. Não é isso. Mas eu considero que a minha vida, a vida da minha esposa, é uma vida boa que nós estamos melhorando cada vez mais. Tudo isso, eu já falei isso várias vezes pra você. Do graças à educação. Que é o campo que eu escolhi de área de atuação. Que é o campo que eu escolhi pra minha vida. É a minha profissão. Mas isso, lá atrás, eu sofri. Porque eu tinha uma mentalidade de que a vida não era justa. Por que eu tenho que andar de ônibus e o cara lá vai pra faculdade de carro? Porque sim. Na minha cabeça, na época, eu não entendia. Mas é muito simples. Por que sim. Porque ele pode ir de carro e eu tenho que ir de ônibus. É isso. Por que eu tenho que trabalhar enquanto tem aluno que tá fazendo a faculdade sem trabalhar? Porque sim. Porque ele não precisa trabalhar e eu preciso trabalhar. É isso. Ah, professor, mas aí a gente não muda a situação. É preciso haver uma revolução. É preciso... Pessoal, não caia em armadilhas ideológicas aqui. Uma coisa são as suas crenças, as suas crenças políticas, as suas crenças ideológicas. Outra coisa é a vida em si. É a vida no preto e branco. A vida no preto e branco vai falar o seguinte pra você. Meu filho, minha filha. O que você quer? Quer passar na prova? Você vai ter que estudar. Ponto. Chorar, reclamar, ficar discutindo. Não vai mudar a sua situação. Não vai mudar a sua situação. Você acha que a vida vai chegar assim e falar... Poxa, vou usar o exemplo da Jane de novo. Tá, Jane? Depois, desculpe. Ó, Jane. Nossa, Jane. Sua vida é difícil, hein? Não, não, Jane. Tá certo. Sua vida é muito difícil. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Você passou na prova. Tá aqui sua prova. Tô te entregando. Tá, Jane? Toma. A vida não vai fazer isso. Não vai fazer. Não vai fazer. Entendeu? Por quê? Porque você precisa fazer o que precisa ser feito. Entendeu? E, sinceramente, pessoal, tem muita gente assim... Às vezes eu conto essa história aqui pra você e falo... Ah, nossa, Leandro. Então você... Nossa. Você teve muito mérito, né? Você é muito esforçado. Tudo. Cara, eu não fiz mais que a minha obrigação. Eu não acho que sou especial, não. Tá, pessoal? Eu não acho que sou especial por causa disso. Quem fala assim... Não, eu trabalho desde os 12. Nossa, eu sempre me dediquei. Não fez mais o que você devia ter feito. Eu não fico me vangloriando por nada disso. Pelo contrário. Pelo contrário. Se eu tivesse... Lá no passado... Tivesse sem precisar trabalhar... Indo na faculdade de carro... Sem ter que passar e dormir no ônibus... Eu ia estar muito mais feliz. Eu ia estar muito mais feliz. Você acha que eu queria sofrer? Pessoal, quem quer sofrer? Quem quer sofrer na vida? Você é doido? Ah, não. Porque você tem valor. Você prova a sua resistência. Eu não queria provar nada. Eu não queria provar nada. Eu queria só terminar a minha faculdade. Com muito sofrimento foi. Entendeu? Eu sei que às vezes a palavra sofrimento parece que... Nossa. Que era muito pesado. Mas era. Mas era. Mas era. Entendeu? Era muito pesado. Pra mim era muito pesado. Então assim... Não fique caindo nessas coisas. Não fique caindo. Faça aquilo que precisa ser feito. Ah, lógico. É muito fácil eu falar isso pra vocês. Eu não sei a sua condição. Eu não sei o tipo de apoio que você tem na sua casa. Se as pessoas te apoiam. Se as pessoas não te apoiam. Se tem briga. Se na hora que você estuda o cara coloca o funk pancadão no alto. Se na hora que você estuda você não tem uma boa condição pra estudar. Você não tem um bom local. Tudo isso são condições que vão atrapalhar você. São condições que vão atrapalhar você. Mas aí sempre vai cair. Vai exigir do seu esforço. Ah, mas não é justo que eu me esforce mais e o fulano se esforce menos. Quem diz que a vida é justa? Entendeu? Quem diz que a vida é justa? Você precisa fazer o seguinte. Você precisa se dedicar pra mudar a sua vida. E consequentemente mudar a vida das gerações vindouras que serão de você. Ou mesmo pra repensar. Se você é uma pessoa tão preocupada e falar. Ah, eu não acho justo. Igual algumas pessoas falam assim. E eu também não acho justo isso. Ah, eu não acho justo que um estudante tenha que trabalhar e estudar. Isso é muito difícil. Eu não acho isso também justo. Entendeu? Então o que eu posso fazer pra melhorar a vida desse estudante? Ah, eu sei lá. Vou trabalhar e vou fazer uma ONG. Ou vou trabalhar numa ONG que ajude os estudantes que precisam trabalhar e estudar. Aí você faz a sua parte. Mas antes disso, cara, você tem que cuidar de você. Eu sei que é muito egoísta isso que eu tô falando agora. E pode soar muito estranho pra algumas pessoas. Só que em alguns momentos da sua vida... Eu tô falando aqui, pessoal, tem muita gente que me ouve e... Uma pequena adenda aqui. Muita gente que me ouve e faz trabalhos comigo, assim, que não passaram por essas situações. Eu sei que às vezes eu falo de muitos exemplos de dificuldade. Porque eu penso muito nos que têm essas dificuldades. Mas tem muita gente que me ouve e fala assim. Professor, eu não tenho essas dificuldades. Eu tenho um local. Eu tenho uma boa condição. Eu posso estudar tranquilamente. Eu tenho tudo a meu favor. Entendeu? Você que tem, beleza. Não tô falando que você é errado e nem que você é um inimigo por fazer isso. Entendeu? Não. Beleza. Se você não tem, beleza. Mas aqui eu quero dar o exemplo pra vocês. Por quê? Porque muitos que me ouvem passam por dificuldades na hora de estudar. Entendeu? Muitos não têm a possibilidade, às vezes, de poder comprar o meu curso. Pô, professor, eu queria comprar o seu curso. Mas não posso comprar o seu curso. Por quê? Porque tem o curso lá e não consegue comprar. Entendeu? E aí pra isso que a gente tem esse grupo. Tem os conteúdos. Tem o que eu posso fazer aqui. Entendeu? Pessoal, eu não faço isso aqui. Tem gente que fala, ah, não. Você faz isso aí pra vender seu curso. Não, cara. Eu não precisaria disso aqui. De verdade. Tem o... Acho que a internet evoluiu muito pra não precisar disso aqui. Isso aqui eu faço porque eu gosto de ensinar. E tem muitas pessoas que pegam coisas aqui e que servem pra vida delas. Entendeu? E que servem pra vida delas. Então, ter isso muito claro é livrar você das armadilhas. Não fique se vitimizando. E você que tem, tá? E você que tem a vida boa. Fala, bom, professor, eu posso considerar que eu tenho uma vida boa. Eu já conversei uma vez com... Sempre que eu converso com o pessoal, assim, eu falo... Como que você considera? A pessoa fala pra mim. Não, professor, eu considero que eu tenho uma boa vida. Eu tenho consciência disso. Eu tenho tempo. Eu tenho um bom lugar. Eu tenho uma boa estrutura. Eu tenho os materiais que eu necessito. Só depende de mim. Beleza. Você que tem, beleza. Agora você tem que fazer a sua parte. Agora, se você não tem, não fique só reclamando. Não fique se vitimizando. Não caia nesse erro. Porque senão a coisa não vai. Senão a coisa não vai. E aqui eu falo de tudo. Eu falo de questões materiais e questões emocionais. Porque eu já atendi pessoas que tinham uma boa condição material, mas que não tinham apoio em casa. O marido não queria que estudasse. A família não apoiava. Achava que estava perdendo tempo. Pra que estava fazendo aquilo. Entendeu? Então tudo isso conta. Tudo isso entra. Entendeu? O que nós estamos falando. Tudo isso aqui entra no que nós estamos falando. E você tem que ter essa consciência. Porque é essa consciência que vai tirar você da onde você está. É uma consciência que eu tive. Eu olhei pra minha vida e falei. Cara, se eu ficar reclamando, a coisa não vai. Então eu vou embora. Então eu vou partir pra frente. Beleza, pessoal? Pessoal, é o seguinte. Nós estamos em 1h17 de live. Geralmente, nossa live, nosso grupo vai em 2h. Eu quero agradecer. Porque, como eu disse, está fechando o tempo. E eu vou receber aqui uma encomenda. Mas que bom que nós já voltamos no nosso grupo. Então assim, por favor, vocês que estão aqui. Depois que acabar a live. Além de clicar em gostei. Vocês que participaram aqui. Rapidamente. Na hora que fechar, assim. Falar. Ah, a transmissão acabou. É rapidinho. Dá uma atualizada no navegador aí. Atualiza o navegador. Entra no vídeo e abre de novo. E deixa um comentário falando o que você achou da live. Isso ajuda o nosso live a chegar a mais pessoas. Compartilha também lá nos grupos da faculdade. Dos amigos. É importante. Vocês têm o WhatsApp aí. Manda pra todo mundo. Vocês mandam meme. Manda lá o Professor Piscine também. Isso ajuda demais. Manda lá o Professor Piscine.